Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre as novidades que vieram na interface do Lineage 2 Classic Ops americano, um update Secret of Empire. Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei do vídeo, eu agradeço, compartilhar então ajuda demais aqui o canal. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente não precisa mais teleportar nas GKs, tá? Nas Gatekeepers, beleza? Não precisa mais, galera, a gente tem um botãozinho aqui no canto da tela chamado Teleport, tá? Esse ícone amarelinho aqui, ó. Clicou, vai aparecer um mapa que a gente pode usar pra teleportar pra qualquer cidade, tá? Então, por exemplo, quero ir pra Ork Village, só clicar com o botãozinho aqui, ó. Quer ir pra Ork Village? Sim, quero ir pra Ork Village. Ork Village. Simples assim, ó. Beleza? Se você clicar na GK, ó, também aparece, ó. Mesma coisa. Vamos pra Cidade dos Anões. Além disso, quando a gente teleporta, ó, você pode clicar nas cidades e ir direto pros locais, ó. Então, eu quero ir pra Giran, Aligator Island. Só clicar duas vezes e ir direto pra Aligator Island, tá? Muito simples, galera. Rapidão. Agora não precisa mais ficar correndo atrás das GKs. Beleza? Você pode dar Escape, se você preferir, tá? Pra voltar pra Giran. Pra não precisar gastar adena, né? Deixa eu ver aqui. Pra ir pra Giran é 22K. Então, como a gente tá próximo de Giran, a gente pode usar um Escape, tá? Mesma coisa, sem problema nenhum, tá? Vamos cancelar. Mais uma novidade aqui da interface. Dimensional Merchant, galera. A gente pode usar o Dimensional Merchant aqui no botãozinho, tá? Só clicar aqui, ó, por exemplo, eu quero transferir um item pra um Charmeu. Sei lá, 10 iscas. Só clicar OK. Acabou. Tá lá. Mandado pro Dimensional Merchant. Beleza? Então, teleporte, global aqui. Dimensional Merchant, botãozinho. E agora vamos falar sobre as novas missões, cara. Tem muitas missões agora no Lineage aqui, Classic Oficial Americano. Olhem tudo isso aqui, galera. Antigamente a gente só tinha uma aba. Agora tem quatro abas, ó. A gente só tinha essa daqui, que era de evolução, tá vendo? Agora eles separaram bonitinho as quests. Então tem a quest aqui de System, Growth, Ride e Hunting, tá? Então, por exemplo, ó. Tem que matar os boss elementais lá. A gente ganha o Agatheon deles, ó. Tá vendo? Ride de clã aqui, ó. Ride de ataque. Ganha XP. Derrotar o Zaken. Ganha um Zaken de sete dias. Aqui a gente vai na aba Hunting. Matar 500 mobs aqui, ó. Ganha XPzinha. Adventure Journey. Isso aqui é novo, ó. Matar 700 mobs nas catacumbas. Só vocês derem uma olhada. Aqui tem muita quest nova, tá? Então, mais uma mudança aqui na interface do game. Beleza? Outra coisa que mudou, galera. Nas suas skills vão ter os elementos, tá? Eu vou deixar isso aqui pra fazer um vídeo separado pra explicar os elementos. Mas saibam que eles estão aqui, ó. Pra level 76+, tá? Aqui em cima da L2 Store, onde tem o VIP, aparece aqui, ó. Uma XPzinha. Uma barra. Level 2. O que é isso? É o elemento que eu tô upando, tá? No caso, é o fogo. Essa barrinha vai ficar ali. Mostrando o quanto que a gente upou o nosso bichinho, tá? Outra coisa que mudou aqui é no Alt-T. Pra quem pegar 76+, vai aparecer aqui os atributos, tá? Se você for lá em Adam, vai ter um NPC que você fala com esse NPC. E pega os atributos aqui pra poder escolher com qual você quer usar, tá? Aí tem as áreas novas de elemento. Que são Wind Platô, World of Argus, Forge of the Gods e Guardian of Evil, tá? Além disso, tem o Spirit aqui, ó. Que são esses Agatians que você upa no momento que você escolhe o elemento, tá? Se eu escolher fogo, ele muda, tá vendo? E aparece também na barrinha aqui, ó. Em cima do L2 Store, no VIP, aparece a porcentagem da barrinha. Pra upar é só você matar mob nas áreas de elemento, tá? Mas como eu falei, eu vou deixar pra outro vídeo pra explicar melhor somente elementais aqui no Lineage, tá? Mais coisas que mudaram. O sistema de Auto-Target, que é essa janelinha aqui, ó. Você pode utilizar pra matar mob usando macro, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link aí pra vocês explicando como funciona essa macro aqui, tá? Outra coisa que mudou, galera, quando a gente clica aqui no menu, Adicional Function, Instance Zone Name. A paradinha de ver Instance Zone, eu não sei porquê, mas antigamente a gente digitava barra Instance Zone e aparecia. Agora você tem que clicar, Adicional Function, Instance Zone Name, tá? Então, por exemplo, a gente foi na instância do Zaken, na instância do Antaras, vai aparecer o cooldown dela aqui, quanto tempo falta pra resetar. Vamos só conferir, ó. Barra Instance Zone. Não abre, não fala que o comando não existe. Eu não sei se mudou o comando, mas de toda forma, é só clicar aqui e abrir. Beleza? Galera, eu acho que de interface que mudou foi isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que assim que possível eu tento responder. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar, então, ajuda demais aqui o canal. Curta minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga. Inscreve no canal se você não é inscrito. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí, até a próxima. Tchau.